A cerimônia aconteceu no Palácio Legislativo de San Lázaro, na cidade do México, capital do país. A cientista climática é a primeira mulher a assumir o maior cargo do Executivo do México. A posse contou com a presença de vários líderes, entre eles o presidente Lula, que falou sobre a importância da escolha de Cláudia Chembal como presidenta do México. E acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político, ela é uma mulher extremamente simpática, ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho de entrar na política. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto